Divino Rufino chegando agora aqui no Balanço Geral, uma operação da Polícia Civil descobriu uma fraude em licitação no valor aí equivalente a 6 milhões de reais e o Divino vai trazer os detalhes pra gente. Oi Divino, boa tarde. Boa tarde Oluares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oluares, Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública deflagrou aí essa operação lá no município de Itapuranga, suspeita de fraude em licitações em obras de drenagem e pavimentação. Contratos aí de 6 milhões de reais Oluares. Vamos conversar com o Delegado Pedro Trajano que vai trazer mais detalhes pra gente. Delegado, boa tarde. Como que vocês conseguiram chegar até esse esquema? Primeiramente boa tarde. As investigações começaram com denúncias advindas de cidadãos e de vereadores, os quais compareceram aqui na DERCAP, trouxeram as notícias, a gente fez alguma apuração inicial, verificou a procedência. A partir disso a gente representou por medidas de busca, apreensão e bloqueio patrimonial. E na data de hoje a gente concluiu a primeira fase da operação que tingiu as empresas, os sócios e algumas secretarias municipais. Essa fraude teria sido praticada na atual administração. Vocês cumpriram mandados de busca e apreensão e também pediram bloqueio de bens. Onde que foram cumpridos esses mandados? E contra quem esse bloqueio de bem? Então, em virtude da lei de abuso de autoridade e decisões judiciais, a gente não pode especificar contra quem nem onde foi. Mas o pessoal do jornalismo, da imprensa, já tem noção de onde é que é, inclusive, o seu setor município. E foram os mandados de busca realizados em três municípios. Três secretarias da administração? Duas secretarias e em três municípios. Porque teve o município das empresas, o município onde os sócios residem e o município das secretarias, que é onde foi feita a obra. Vocês aprenderam documentos, computadores, para tentar comprovar essas fraudes, é isso? Sim, a gente aprendeu documentação, celulares, computadores e, a partir de agora, a gente vai concatenar as informações para tentar descobrir o verdadeiro tamanho do rombo e a possibilidade de outros envolvidos. Também foi solicitado o bloqueio de bens dos envolvidos? Isso, a gente pediu o bloqueio dos sócios e das empresas no valor de até seis milhões. Delegado, essas obras de drenagem e pavimentação, elas chegaram a serem executadas? Elas chegaram a ser executadas, começaram, perdão, elas começaram, todavia elas não foram conclusas e o município quitou o valor global da obra. E obras, inclusive, de má qualidade, o senhor estava dizendo? Isso, isso, pavimentação notoriamente, qualquer pessoa liga e percebe que é de péssima qualidade. Quais são os crimes que estão sendo investigados, então, nessa operação? Em princípio, tem crimes contra licitação em contratos administrativos e associação criminosa. No decorrer das investigações, pode-se, inclusive, encontrar corrupção. Delegado Pedro Trajano, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, obrigado, Divino Rufino, trazendo a informação. Me dá o Leonardo Gonçalves aqui. A gente está chegando a um ponto no jornalismo brasileiro, e aqui eu vou fazer um desabafo até em nome de colegas. Nós vamos chegar a um ponto aqui no jornalismo brasileiro, em que você vai ligar um telejornal e você vai ver o apresentador, um ensinando a fazer pão de queijo, o repórter ensinando a fazer bolo de farinha de trigo, o outro ensinando a fazer bolo de farinha de milho, porque é o seguinte, a justiça e as leis estão cerceando o nosso direito de trabalhar. O delegado não pode passar informação, eu não posso divulgar a cara do bandido. Então, tudo que se faz aqui nesse país é para tentar calar a gente. Político, você não pode nem criticar político, que ele vai ativar um processo, são três, quatro anos, enchendo o saco da gente em audiência judicial, aquela coisa toda. Os políticos perdem quase todas as ações. É difícil um político ganhar uma ação contra um jornalista, mas só para encher o saco e pressionar a gente. Aí você vai entrevistar um delegado, ele não pode falar a cidade, ele não pode falar o valor, não pode falar quem foi preso, não pode falar nada. Ou seja, daqui uns dias, um telejornal, ao invés de levar notícia para você, vai levar só receita de bolo, infelizmente. Desculpa o meu desabafo, mas é isso que a gente está enfrentando. E aí